Olá pessoal, fazer o unboxing da Ramate Chimarrão Che Premium. Vamos fazer o unboxing da Che Chimarrão Premium. Eles dizem aqui que eu achei legal o significado da palavra Che, que é uma expressão coloquial utilizada pelos povos gaúchos, em especial do Rio Grande do Sul. Uma expressão de saudação e exclamação usada para se referir a alguém e tem o mesmo sentido de cara, companheiro, moço ou amigo. Então eles dizem o que é o significado de Che. Essa palavra é muito usada no Rio Grande do Sul e é a mesma coisa quando você vê alguém e você diz Che, que é tipo, man, hey man, what's up? Ou algo assim. Então a bandeira do Rio Grande do Sul do Brasil. Vamos lá. Vamos começar a fazer aqui o Chimarrão. Vamos. Sunday morning. Domingo de manhã. We are listening to Ana Castela. Os que o pessoal conhece Ana Castela aí. Ok. Congratulations to get a product of the flavor of Rio Grande do Sul State and the quality. Então parabéns ao adquirir o produto do sabor do Rio Grande do Sul e com qualidade. Oh Baby dezumer trains. Boom Mississippi. Foi igual. O Gay客. Peço do shopping. Oooisi. Let's do it. Vamos fazer então o Chimâs. Oh, too much. And to the neck here, if you feel. So, it's done. Então, agora está nos 70 graus Celsius, não vai queimar a erva, então um pouquinho até virar aqui tudo, então tá tranquilo, so the water is around 70 degrees, will not burn de mate, de chimarrão. Ok, beleza, vamos tomar, fazer a prova. Bom, bom, bom. Eu posso sentir um pouco de fumaça assim. Mas bom, o que dá um gosto assim um pouco mais forte, né, de um mate esfumaçado, não vocês, se a gente está acostumado a tomar vários tipos de mate, você consegue sentir às vezes que a erva ficou um pouco mais tempo na fumaça, um pouco menos. Esse aqui me faz sentir um pouco mais fumaça. Então, so this, quite a little bit of smoked one. Isso aí, acabou. Tchau. 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 Tchau.